Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui pra vocês. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E o vídeo de hoje é o passo a passo desses lindos parzinhos de brinquinho, gente. Olha que bonitinho que fica, super delicadinho e muito facinho de fazer, gente. É isso mesmo. Então, eu já iniciei aí esse mês fazendo esse lindo parzinho de brinquinho pra você estar aprendendo, dar de presente ou até mesmo presentear você ou até mesmo fazer pra vender, que eu tenho certeza que vocês vão amar e vão lucrar muito com esse brinquinho, tá bom? Desde já, se vocês gostarem, já vai deixando seu joinha, se inscreve aí no canal pra você que é novo aqui. Sejam todos bem-vindos, espero muito que vocês gostem do nosso conteúdo. Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação, porque vídeo todo dia tem um passo a passo diferente aqui pra vocês. Também vou estar deixando os links de todas as minhas redes sociais pra vocês e lá me seguir. Lembrando que assim que a gente bater 100 mil inscritos aqui no canal, vou estar fazendo uma live aí com vários sorteios. Mas pra participar desse sorteio, vocês têm que seguir algumas regrinhas, bem básica mesmo, que é me seguir em todas as plataformas, em todas as redes sociais. Eu vou estar deixando aí os links das minhas redes sociais pra ficar mais fácil pra vocês aí na descrição, tá bom? Então, vão lá me seguir e também tem que interagir. Que é comentar, compartilhar e curtir aí os meus trabalhos, os meus vídeos, tá bom? E é isso, gente. Sem mais delongas, já vamos aos materiais e ao passo a passo aí de hoje. Ó, gente, então os materiais que vamos precisar pra tá fazendo nosso lindo parzinho de brinco vai ser D. Aqui eu separei várias numerações de pérolas e eu vou estar usando todo nessa cor perolada. Então, temos pérolas da número 4, que é aquela bem pequenininha. Pérola da número 5, então a gente vai dar menor para o maior. Pérolas da número 5. Pérolas da número 6. Pérolas da número 8, certo? Então, número 4, 5, 6 e 8. Dois pedaços de fio de nylon, eu vou usar essa numeração 030, então um pra cada brinco. Então, são dois pedaços com aproximadamente 60 centímetros cada. Um alicate, uma tesoura para estar me auxiliando e também uma agulha para me auxiliar. Aqui também a gente, eu separei uma base só para brinco tipo anzol. A gente vai precisar de duas bases para brinco tipo anzol, claro, um pra cada brinco. Eu já tinha feito uma aqui na frente, deixei só um pra fazer aqui junto com vocês. E essa base que eu estou usando é de aproximadamente 18 milímetros, eu também vou usar nessa cor prata. Duas argolinhas de 5 ou 6 milímetros. E todos os materiais eu vou estar deixando aí na descrição para ficar mais fácil aí para vocês. Ó, gente, voltei aqui, já passei, já cortei um dos pedaços já do meu fio passando por dentro da minha agulha. Se não passar com facilidade, ó, só dá uma mordidinha aqui na ponta que a gente consegue trabalhar, tá bom? E agora, para iniciar, eu vou iniciar com as pérolas menores. Então, eu vou estar colocando aqui na minha agulha as quatro pérolas da número 4 já, tá? Então, eu vou colocar as quatro e já vou amarrar. Ó, então, coloquei as quatro pérolas, certo? E eu vou amarrar, ó. Então, eu vou trazer até para o finalzinho lá do meu fio. E eu vou dar de dois a três nozinhos. Então, aqui eu dei um. Aqui eu vou dar... Aqui eu já dou dois aqui de uma vez, tá? Já para adiantar aí o meu processo. Vou apertar bem. Aí, depois que eu apertei, pode ver que o meu nozinho, ó, está aqui, ó. Gente do céu, não tá focando hoje. Ó, meu nozinho tá aqui. Então, do lado que tá o meu nó, eu vou entrar aqui, ó, por dentro dessa quatro com a minha agulha. E vou dar assim, ó, uma puxadinha de leve para a gente conseguir esconder esse nozinho, tá? Para ficar com o acabamento perfeito aí na nossa peça. Ó. Então, eu vou dando puxadinha de leve até que esse nozinho entra. Ó, daí eu consegui esconder, certo? Essa pontinha aqui desse lado que ficou, a gente vai cortar. E agora aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou andar por dentro de mais uma frente. Por quê? Porque daí aqui não tem o nozinho para não atrapalhar, tá, ó. Aí, a gente anda por dentro de mais uma frente. E agora aqui, novamente, a gente vai fazer mais uma... Aqui tem uma cabecinha de miga. A gente vai fazer mais uma cabecinha de miga igual essa daqui. Só que, no caso, eu vou colocar somente três. Agora, sempre de três em três que a gente vai estar trabalhando. Então, aqui, novamente, mais três pérolas da número quatro. Ó, gente, então, aqui, novamente, mais três pérolas da número quatro, certo? Sempre de três em três. Agora, aqui, da onde está saindo o meu fio? Ó, tá saindo por dentro aqui dessa quatro. Eu vou voltar por dentro dessa mesma quatro, tá? Ó, então, da onde tá saindo meu fio, eu volto por trás aí, novamente. Vou puxar formando, então, mais uma cabecinha de miga. Ó, segunda cabecinha de miga. Agora, da onde está saindo aqui o meu fio? Eu só vou entrar por dentro de duas, eu preciso sair aqui no topo. Então, vou andar com a minha agulha entrando por dentro de duas pérolas acima. Dessas quatro. E já sai aqui onde eu falei pra vocês, ó. E agora, aqui, a gente vai trabalhar com as pérolas maiores. Então, temos duas cabecinhas de miga fechada com a número quatro. Agora, a gente vai dar início com as pérolas maiores. Eu vou colocar aqui na minha agulha agora, novamente, três pérolas da número cinco. Então, aqui é quatro. Agora, é três pérolas da número cinco. Ó, então, já coloquei as três, cinco. E da onde está saindo meu fio? O processo é sempre o mesmo. Sempre voltando por trás da onde está saindo o fio, ó. Tá saindo aqui, eu volto por trás dessa quatro aqui. Porque eu tô segurando com essa mão pra não ficar um trabalho solto aqui atrás. E vou puxar formando uma cabecinha de Mickey. Ó, então, vai ficando assim, dessa forma. Aí, eu vou andar. Da onde já tá saindo aqui minha linha, eu já vou andar por dentro dessas duas aqui pra mim sair aqui no topo. E dar continuidade. E aí, a gente vai repetir de novo, colocando mais cinco pérolas da número cinco, tá? Então, eu vou fazer mais uma cabecinha de Mickey com as pérolas da número cinco aqui, novamente. Ó, vai pra finalizar as números cinco, mais três pérolas. Depois, a gente já vai iniciar com as números seis. Tá saindo aqui, por dentro dessa aqui no topo, eu volto por trás dela novamente. Sempre puxando bem o fio pra ficar um trabalho bem justinho. Certo? Agora, eu vou subir por dentro de duas aqui da lateral. Ó, por dentro dessas duas aqui, ó. Até sair lá no topo de novo. Só vou andar mesmo com a minha agulha. Aí, a gente já sai aqui, onde eu falei pra vocês. E aqui, agora, a gente vai trabalhar com as pérolas da número seis. Então, fizemos mais duas cabecinhas de Mickey com as pérolas da número cinco, ficando dessa forma. Então, duas da número quatro, depois duas da número cinco. E agora, a gente vai fazer mais duas com a número seis. Ó, então, aqui de novo, mais três. Da número seis, agora. Da onde está saindo aqui o meu fio, eu volto por trás dessas cinco do topo. Certo? E vou... Puxar, formando, então, a primeira cabecinha de Mickey com a pérola seis. Vou subir por dentro aqui dessas duas aqui da lateral, até sair nesse topo aqui novamente, tá? Ó, já entra aqui, ó. E aqui, de novo, pra dar continuidade, vou colocar mais três pérolas seis. Ó, então, coloquei mais três pérolas da número seis. Tá saindo o fio aqui de um lado, eu volto do outro lado. Ó, volto assim por trás e vou puxar. Formei, então, a minha segunda cabecinha de Mickey com a seis. Agora, a gente vai trabalhar com a número oito. Então, só vou andar aqui com a minha agulha, até sair aqui no topo aqui novamente. Essa última seis aqui do topo. E aqui, novamente, mais agora três da número oito. Ó, então, coloquei três da número oito aqui agora. E aqui a mesma coisa, tá saindo de um lado, eu volto por trás dessa mesma pérola seis. E vou puxar, formando, então, ó, uma cabecinha de Mickey. Vou andar com a minha agulha por dentro dessas duas, saindo aqui no topo, ó. E aqui a gente vai finalizar com a última cabecinha de Mickey. Trabalhando com as pérolas da número oito, colocando mais três na minha agulha. Ó, então, coloquei mais três pra gente já finalizar a última. Tá saindo de um lado, eu volto por trás dessa última aqui, ó. Formei, então, a minha última cabecinha de Mickey. Gente, olha que bonitinho que tá ficando. Agora aqui, ó, eu vou achar um lugar pra me arrematar. Tá? Então, eu vou andar, entrar por dentro dessas últimas, dessa última cabecinha de Mickey. Eu vou andar por dentro só pra dar uma reforçada. Pra não ficar um trabalho largo na hora que a gente for amarrada ao nosso nozinho, tá? Então, ó, só tô contornando aqui com a minha agulha, tá? Até achar um lugar onde eu vou... Eu vejo que é mais seguro de fazer o nosso arremate, tá? Ó, tá bem firmezinho o meu trabalho, daí eu faço o meu arremate. Então, pra fazer o meu arremate, eu vou passar, ó, com a minha agulha por debaixo aqui, ó. Entre as pérolas oito, eu vou passar assim, ó, por debaixo. Aqui ainda eu não tô sentindo muito segura, gente. Então, eu vou andar mais um pouquinho, que eu achei que meu trabalho ainda tá largo. Tá? Então, eu sempre faço assim, que daí eu amarro o lugar que eu acho que fica mais seguro. Ó, vou entrar por dentro dessas seis mesmo. Então, entre essas seis mesmo, ó, eu vou dar o meu nozinho. Passa a minha agulha aqui por debaixo, ó, do meu fio. Aí, aqui. Opa, que deu uma enroscadinha aqui. Então, aqui novamente, passo por debaixo do fio. Dou aqui, meu primeiro nozinho, uma laçada simples. Ó, simples. Aperto bem. E aqui, eu já vou dar assim, ó, dois nozinhos aqui de uma vez. Ó, um e dois. Dois nozinhos. Entro por dentro dessas seis aqui do lado do meu nó pra me esconder esse nozinho, tá bom? Escondi. Aí, agora, eu vou achar um outro lugar pra mim fazer o meu nozinho aqui de novo, ó. Vou fazer aqui desse outro lado aqui de novo. É só pra deixar o meu trabalho reforçado, tá? Eu gosto de andar sempre por dentro de algumas pérolas. Aqui, eu já vou dar dois nozinhos. Puxo bem já o meu fio. E já vou entrar aqui mesmo, ó. Por dentro dessas seis do lado onde está o meu nó. E aí, eu consigo esconder. Vou vir com a minha tesoura. E eu vou cortar o fio que sobrou. E, ó, tá quase pronto. Agora, aqui, a gente já vai só colocar a nossa base para brinco tipo anzol, tá? Ó, aqui eu já tinha feito um na frente. Ah, e uma gracinha, gente, esse brinquinho. E daí, ó, eu vou pegar aqui minha base, minha argolinha para anzol, para... Minha base para brinco, né? Tipo anzol, né? Falei errado. Agora, aqui, é só abrir nossa argolinha. Aqui, gente, tem que abrir bem. Eu tô trabalhando com a argolinha cinco, então, eu vou ter um pouco de dificuldade na hora de passar aqui, ó. Por dentro dessa... Ó, consegui passar da outra vez, deu um pouquinho mais de trabalho. Mas, consegui passar por dentro dessa última, número quatro, que a gente iniciou. A gente passa a nossa argolinha. E vem agora com a base para brinco. E passa aqui também. Agora, eu só vou apertar aqui, ó. E já está prontinho o nosso trabalhinho, minha gente. Que fofura! Olha isso! Que perfeição! Aí, vocês podem usar e abusar da imaginação de vocês. E fazer com outros tamanhos de pérolas. Tá bom? Ou outras cores de pérolas que vai ficar bem legal aí o seu trabalho. Olha que bonitinho. Ficou? Perfeito! Estou apaixonada aí nesses brinquinhos, minha gente. Olha isso! Que perfeito! Especial aí dia das mães, tá bom? Então, esse mês, tudo que eu vou fazer aí vai ser referente ao mês das mães. Passo a passo bem facinho aí pra vocês aprenderem. E dar pra sua mãe de brinde. Ou até mesmo vender, aproveitar, lucrar esse mês das mães. Ou então, dar de presente. Tá bom? Tenho certeza aí que sua mamãe vai adorar. Certo? Então, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos! Fiquem todos com Deus! Até o próximo vídeo e tchau!